Ele é um dos maiores cartões postais da cidade. Encanta pela beleza da natureza e a tranquilidade que o ar puro e o barulho das águas dá. Eu gosto da natureza, eu gosto do sossego, eu gosto do lago, dos pássaros. Traz paz? Sim, com certeza, muita harmonia. Nem parece que o Bosque dos Buritis está localizado entre a agitação do trânsito de uma metrópole. O parque é um dos mais antigos e tradicionais de Goiânia. Apesar disso, tem lixo no chão, paredes pichadas, iluminação precária, estrutura caindo aos pedaços. Placas apagadas, monumentos quebrados e até o monumento à paz mundial, feito pelo artista plástico Sirão Franco, está pichado. A bomba que fazia água do lago Jorrar, dando uma outra beleza ao bosque, está estragada. Poderia melhorar, poderia ter mais opções de parte, mais de lazer para as crianças. Poderia melhorar mais da limpeza também, mas principalmente a segurança. A gente sabe que a violência em Goiânia está demais, então a gente fica meio, né, com um olho fechadinho e o outro aberto. Porque medo a gente tem. Por mais que esteja num lugar tão bonito desse, a gente fica preocupado. Este homem, que trabalha no bosque, não quis ser identificado porque tem medo. Ele disse que hoje em dia a insegurança toma conta do lugar. A situação ficou ainda pior, desde que a guarda municipal saiu de lá. Está faltando funcionário, não tem efetivo para poder fazer o serviço. Então, estou sentindo uma questão de abandono total do parque mesmo. Nesse tempo, a gente está aqui no parque, então está muito depedrado o parque. Sem cuidado, não tem ninguém responsável pelo parque, para responder pelo parque. Final de semana, o parque fica abandonado. Então, está uma situação difícil aqui no parque. Só no ano passado, o orquidário do bosque dos Buritis foi furtado mais de 10 vezes. Os bandidos aproveitavam da estrutura para poder arrombar aqui, cortavam a telinha. Aqui mesmo, olha só. Isso aqui foi fruto de um dos furtos. Quebraram essa estrutura, entraram e levaram as plantas. E aí, há duas semanas, membros da Associação Goiana de Orquidofilia vieram para cá e começaram uma revitalização. Pintaram parte da estrutura e, por conta da segurança, também tiveram que colocar grades aqui, para poder impedir que os bandidos cortem a telinha e voltem a entrar. Também melhoraram aqui a parte de cima. Essa tela é uma tela nova, porque a outra que estava aqui por cima estava toda rasgada já. E essas plantas que estão aqui são todas de doações. A maioria, sim. Nós fizemos uma campanha junto à Associação, aos associados, pedindo para que nós tenhamos condições de fazer uma nova abertura do orquidário já na próxima semana. Segundo a AMA, o parque está no planejamento para ser revitalizado em breve. O gerente dos parques disse que a bomba que ficava no lago já está no conserto. E a iluminação precária vai dar lugar a luzes de LED. Nós já iniciamos uma obra no nosso parquinho de diversão, que nós temos aqui próximo ao lago. O que vai ter nesse parquinho? Vai ter um novo piso emborrachado, onde ele é muito confortável, ele é permeável, ou seja, ele é lavável. E de forma que ali também vai receber uma nova brinquedoteca, com brinquedos adaptados para portadores de necessidades especiais ou mobilidade reduzida. E também, que já está sendo colocada ali, uma academia ao ar livre. E aqui nós temos outras demandas também, que nós já temos um levantamento para podermos fazer as correções preventivas e corretivas aqui no parque.